Espaço da música, DJ Cello na área, olha o perigo, é gol do Vasco, pedrada de canhota rapá, Henrique! Música Escanteio na esquerda a favor do Vasco da Gama, está autorizado, bateu Henrique! Golão, 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 golão! Que pedrada rapá, que golaço do Vasco! Valeu! Música Bateu na trave, é golaço! Gol, gol do Vasco da Gama, Henrique mais uma vez! Música Jogador famoso vai falar aqui com o Henrique, fez um hat trick aqui hoje. Chutando uma barbaridade pro gol, patada de aço, está feliz rapaz? Estou, muito bom né, a gente conseguiu ganhar os três pontos, estamos em terceiro lugar, vamos para cima, vamos! Verdade, jogador famoso falou aqui com o Henrique, está com pouco de pressa, quer mandar um alô para alguém, não é todo dia que faz três gols não! É, eu quero dar esse vídeo para a minha mãe e para a minha irmã que está lá em casa, valeu! Valeu, parabéns aí Henrique! Valeu hein, jogador famoso falou aqui com o Henrique! Obrigado! 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 Obrigado!